Essa história poderia sim ser um conto de fadas Imagina que você não tem pai nem mãe E você desde os 8 anos de idade Você trabalha sozinho pra se sustentar Até que quando você acha que vai chegar a idade adulta E não ter nenhuma ajuda Tudo muda na sua vida Olha só que história feliz Então uma família de 4 pessoas Se torna uma família de 5 E os novos 3 irmãos então De 18, 17 e 16 anos Se dão muito bem Estão muito felizes Só que aí alguma coisa acontece E muda toda essa história Você está estranha com gente esquisita Olá meus queridos estranhos e estranhas Tudo bem com vocês? Sejam muito bem vindos aqui ao canal Onde eu conto casos reais, criminais Estranhos algumas vezes por semana O caso de hoje é um caso bem estranho E é um caso que aconteceu lá na Filipinas Então mudei totalmente Para quem reclama que eu só trago casos aí dos Estados Unidos Eu trouxe essa história Essa história ela ficou bem famosa na internet Onde as pessoas estavam marcando sobre isso Para conseguirem justiça Porque eles imaginavam que não teriam no país deles Então antes de começar essa história Só recadinhos rápidos que Teremos feliz aniversário Para os aniversariantes atrasados Dos dias 11 até o dia 20 de setembro Das pessoas que colocaram seus nomes no formulário de setembro Formulário para aniversário antes de outubro, novembro e dezembro Estão cada um separados Vou deixar aqui no comentário fixado E aproveita se você ainda não se inscreveu no canal Se inscreva É só clicar aí no símbolo de se inscrever E conheça aí meus outros vídeos Se você não conhece ainda Também tem o Instagram Arroba Thaís Rory E arroba Cesta Estranha E agora vamos direto ao caso Estou falando demais Vamos lá Vamos falar antes um pouquinho da Filipinas Filipinas é um país que fica na Ásia E ele é formado por um conjunto de ilhas É um país super bonito É um país muito populoso Com uma grande taxa de natalidade Eles foram colonizados pela Espanha E depois pela Inglaterra Então olha só Na cultura dele Esses dois países tem influência até hoje E por isso 80% da população do país é católica Como curiosidade É um país que você não pode pedir o divórcio E o Yo-Yo Sabe aquele brinquedinho Que né Eu nunca fui bem naquilo Pois é O Yo-Yo foi inventado nas Filipinas Com uma população de mais de 100 milhões de habitantes Ele é o sétimo país mais populoso da Ásia E o décimo terceiro mais populoso do mundo E agora então vou começar a falar da família Maguad As Filipinas são um país onde há realmente uma grande taxa de pessoas Que vivem ali à beira da pobreza ou numa situação bem precária Então quando há uma família que tem uma boa condição de vida Não é comum ali sabe É fora da curva Felizmente a família Maguad É uma dessas famílias que estava bem financeiramente E podia dar uma boa educação para os filhos Então nós temos o senhor Cruz Que ele era professor primário numa escola estadual E na mesma escola que ele era professor Lovela A esposa dele era diretora de lá Então com os salários dos dois Dava para manter uma boa condição em casa Eles tiveram dois filhos A filha mais velha Se chama Cruzel Guim Maguad Nasceu em 2003 Então para facilitar aqui né Esse nome eu vou acabar chamando ela de Gwen Onde eu vim na internet que é assim que ela era tratada Gwen no momento da nossa história Tinha 18 anos de idade E ela sempre foi uma garota assim muito inteligente Quando a mãe dela era jovem Ela acabou ganhando um concurso de beleza E a filha acabou herdando essa beleza dela E ganhando o mesmo concurso anos depois Então Gwen era inteligente, curiosa E ela gostava de atividades Ela precisava sempre estar ativa Por isso ela entrou no grupo das escoteiras As escoteiras tem aqueles broches Você pode preencher aquelas faixas com os broches Conforme você for alcançando coisas né E gente a faixa dela era toda preenchida Porque ela conseguia tudo que sabe Sim era desafio para ela Tinha desafio dado Era uma meta Ela conseguia Ela completou todos os níveis das escoteiras E na escola também ela se sobressaía Ela era uma das alunas que mais se destacava na escola Ela chegou a fazer um documentário na época da Covid Como a Covid estava atuando ali né Em toda a região onde ela mora E como você poderia se prevenir para não se infectar O grande sonho da vida dela era se tornar uma médica Só que para isso antes ela queria ser enfermeira Então assim que ela terminou a escola Ela já estava matriculada Ela já tinha iniciado a universidade Onde ela estava fazendo o curso de enfermagem Ela era uma garota Que ela gostava de conversar com todo mundo né Ela gostava de fazer amizades Ela não conseguia ficar quieta no lugar Então toda festa que ela ia Ela conversava com todo mundo E se ela encontrava alguém Sabe aquela pessoa que ficava ali no canto Perdida, sozinha, sem conversar Ela ia lá e puxava papo né Então ela enturmava as pessoas Então assim Ela conversava até o final da festa Até enturmar realmente aquela pessoa Não era só aquela pessoa que conversava Só até os coleguinhas dela chegarem Ela né, partir aí pra outra Não, não era isso Então ela era tida como uma garota super ativa Sorridente e simpática E aí tem o irmão mais novo dela O irmão dela chamado Chris Viu Luiz Maguaz O apelido dele era Boy Boy Que eu achei muito bonitinho Então aqui eu vou chamar ele de Boy Boy também No momento da nossa história Ele era um garoto de 16 anos de idade E diferente da irmã dele Que era um furacão Ele era todo calmo, pacífico E ele gostava também de conversar com as pessoas E ele conseguia atrair as pessoas De uma forma que De repente elas estavam falando Todos os seus problemas pra ele E às vezes mal conheciam ele E ele passava esse tipo de confiança Sabe? O grande sonho da vida dele Era se tornar um arquiteto Ele também estava estudando pra isso Ele tinha boas notas também Então era uma família abençoada Era uma família assim Muito presente na igreja Então os pais podiam dar Uma boa condição de vida pros filhos Tinha família que eles tinham contato Sabe? Que tinham que escolher Entre os estudos dos filhos Ou entre comida Que iriam comer naquele dia Eles não tinham esse problema Só que eles não mimavam os garotos Eles tinham regras rígidas em casa Então assim Eles tinham que estudar Tinham que se dar bem na escola Tirar boas notas Tinham tarefas pra fazer em casa também Não era só chegar na escola Ficar com as pernas pra cima E falando Ah já fiz A minha função Que era ir bem na escola Não Eles tinham regras E trabalhos em casa também E assim Todo mundo que via de fora Era uma família assim Muito bem estruturada Uma família assim Feliz Sabe? Então apesar de ter essas regras Os pais não eram rígidos Sabe? Daqueles filhos que tinham medo Por exemplo De conversar com os pais Não Eles eram super abertos Gente Era super assim Saudável a relação Entre todos eles Então os filhos Acompanhavam os pais Em muitos eventos Em muitas festas De famílias Parentes Amigos Conhecidos Em uma dessas festas Gwen Ela percebeu Uma garota ali Da idade dela Era uma garota Que na verdade Ela era babá De um dos parentes Da família Maguades Então ela Era uma jovem Que ficava o tempo todo Correndo atrás De duas crianças E pelo que ela soube Ela morava com A família ali Dos quais eles eram parentes O que ela achou estranho Porque era uma jovem Que deveria estar Cuidando Pensando só no futuro Pensando em faculdade Assim como ela Teve um momento ali De paz Que a garota Ficou sozinha Sentada E Gwen Que gostava De conversar Com todo mundo Ela se aproximou E acabou Fazendo amizade Era uma moça De 17 anos De idade Chamada Jamesy E aí elas começaram A conversar E sabe quando Deu liga Assim Quando a amizade Era de uma hora Só que parecia Que vocês Já eram amigos Ali Há muito tempo Às vezes acontece A gente tem uma conexão Assim com algumas pessoas Então as garotas Elas acabaram Ficando amigas Ficando grudadas Então ali na festa Quando Jamesy Ela conseguia Ficar um pouco ali Sem observar as crianças Porque ela estava a trabalho Ela acabava conversando Então com a nova amiga E de certa forma Pelo que deu a entender Eles moravam próximos ali Então no dia a dia Depois da festa Eles começaram A ter contato Então quando Os irmãos Tinham uma pausa Ali No trabalho de casa No dever de casa No dever da escola E quando Ela tinha uma pausa Ali em cuidar Das crianças Eles se reuniam E era muito divertido Sabe Eles brincavam Eles dançavam Eles jogavam jogos Eles faziam vídeos Bobos Assim pro TikTok E a amizade Das garotas Era tão forte E o garoto Também O boy boy Sempre estava presente Aquele tipo De irmão mais novo Que gosta Sabe De pirraçar Só que na verdade Tudo é brincadeira Então o relacionamento Entre os três Estava muito agradável E saudável Até que chegou ali Já um extremo Tempo ali De amizade Ela acabou Perguntando Então pra Janice O que aconteceu O que aconteceu Na vida dela Assim que ela Se tornou uma babá Então Janice Diz que não lembra Do passado dela Ela diz que lembra A primeira vez Quando ela tinha Oito anos de idade Foi a primeira memória Assim que ela teve Que ela estava Sozinha Ela não lembra Se era um navio Se era um barco Se de repente Estava tendo um cruzeiro Ela só lembra Que de repente Ela estava sozinha Então acredita-se Que ou os pais A perderam Ou que ela tenha Sido abandonada Pelos pais Então um homem Acabou encontrando ela E acabou divulgando Nas páginas sociais No facebook Que havia então Essa garota Que tinha se perdido Dos pais Então a foto dela Assim Foi para toda a internet E também Sabe assim Foi bem divulgada mesmo Só que depois de um tempo Ninguém apareceu Falando que conheciam Aquela menina Ou que eram Os responsáveis Por ela E ela acabou Indo então Para a adoção Então gente Ela acabou entrando Num sistema De lares temporários Então toda hora Ela estava em um lar Ela disse que sofreu bastante Ela nunca teve carinho Ela mal teve alimento Também né Era difícil ficar Nessas casas Até que Quando ela já Se tornou jovenzinha Agora com 17 anos Ela teve a oportunidade De ficar com essa família Sendo babá Então ela disse a verdade Ela gostava de ser babá Não Não gostava Porém ela precisava Daquele sustento E ela disse Que o grande sonho Da vida dela Era finalmente Poder acordar E não ter E não ter que pensar Se ela vai ter comida Naquele dia Ou se agora né Se ela não precisa Trabalhar para isso né Só que ela é muito feliz Ela sabe Que ela teve muita sorte De conseguir esse emprego Então ela não Não quer parecer Sabe Que ela é mal agradecida Porém O grande sonho Dela mesmo É que ela tivesse tido Uma infância feliz né Então ela via Então ela via as outras crianças Correndo Brincando Às vezes caindo Se machucando E sempre tendo O apoio ali De um pai E uma mãe E é algo que ela não tinha né E é algo assim Que ela tinha vontade De ter Só que aí ela já sabe né Pô Ela tem 17 anos Então ela não foi adotada Até os 17 anos Agora Isso não vai acontecer As pessoas Elas tem preconceito sim Com crianças mais velhas né Então Alguns meses de amizade Fortaleceu a amizade Entre os três né Entre os irmãos E entre Janice Até que Gwen não conseguia Tirar Janice da cabeça Não conseguia Tirar sabe Aquela percepção Aquele sentimento De como uma pessoa Tão legal Tão boa Não tinha As mesmas condições Que ela teve na vida né Olha que privilégio Que Gwen teve Que Gwen tinha Com aquela família Ela estava na universidade Já Ela teve bons estudos Até ali Infelizmente A amiga dela Não teve nada disso Então Como ela era cristã Como ela estava sempre Na igreja Sabe Ela era tida Como uma pessoa bondosa A família inteira Era tida Como uma família bondosa E aquilo Mexeu demais Com ela Então O que acontece Os irmãos Chegaram até Cruz E até Lovelli Né Até os seus pais E sugeriram Então Que eles Adotassem Janice Eles falaram Sabe Que eles Tinha uma boa Condição de vida Que Janice Queria estudar Queria ser alguém Na vida Só que Ela não tinha Essa oportunidade Ela não tinha Esse privilégio E que ela era Uma boa garota Né Pô Afinal A família Os parentes Dele conheciam Ela Ela cuidava Dos dois Filhos Da família Então Era alguém De confiança E aí Os pais Eles ficaram Tipo Meio assim Pô Como assim A gente vai Adotar Já uma jovem E eles até Pensaram Poxa Realmente A gente tem Dinheiro Para ter Mais alguém Aqui na família A gente tem Dinheiro E fora As profissões Que eles tinham Eles também Tinham Terras E aí Eles tinham Terras Ali Onde Deveria Ter Alguma Plantação Alguma Criação De animais Eles também Tinham Esse dinheiro Extra Eles ficaram Então De conversar Entre si E aí Depois Eles dariam A resposta E claro Eles ficaram Super Empolgados E aí Os pais Eles viraram Assim Eles pensaram Poxa Será Que Não é Uma luz Será Que Não é Uma indicação Para realmente A gente Adotar Essa menina Será Que A gente Adotar A Janice E aí Sim Eles toparam Então Adotar A menina Só que Eles falaram Então Para os filhos Falaram Olha A gente Não tem Nem como Colocar Ela Para morar Aqui Era uma Casa De um Tamanho Razoável Considerada Ali Claro Com as Outras Famílias Era uma Casa De bom Padrão Só que Não era Nada Luxuosa Como a Gente Imagina Que Eles Poderiam De repente Até ter Então Assim Tinham Três Quartos O quarto Do casal E o quarto Para cada Filho Onde Então A menina Dormiria Eles Não iam Adotar Uma menina Para ela Ficar No sofá Gente Boy Boy Com apenas 16 anos Ele disse Que doaria O quarto Dele Forneceria O quarto Dele Para Ela E nem Precisavam Pensar Tipo Num terceiro Quarto Nada Disso Que ele Ficaria Muito bem Obrigada Dormindo No sofá Tudo isso Aconteceu Gente Eles Conseguiram Olha só Foi super Rápido Eles conseguiram Rapidamente Adotar Janice E ela Passou A ter O sobrenome Dele Sabe Ela era Realmente Agora Uma filha E eles Eram Agora Uma Família Feliz O fato Da adoção Fez com Que os Irmãos Agora Né Eram Três Irmãos Eles Ficassem Sempre Muito Unidos E Foi Super Legal Sabe Na primeira Oportunidade Eles Colocaram Ela Em uma Escola Em uma Escola Boa Por causa Da Covid Tá Gente Essa história Ela se passou Em 2021 Então A adoção Aconteceu Lá Em junho Julho De 2021 Por causa Da Covid Os estudos Dela Passariam A ser Online E Gwen Estava dando Todo o apoio Para ela Estava ajudando Ela em Algumas matérias Ou como Mexer No site Módulos Estava sendo Uma Irmã E uma Amiga Maravilhosa Eles Eles Chegaram Inclusive A sair De férias Então Foi a Primeira Vez Que Jenice Saiu Para Viajar E Gente Não Tinha Tratamento Diferente Entre os Filhos Biológicos E entre Jenice Os pais Tratavam Os três Agora Da mesma Forma Com o mesmo Amor E Isso Era tão Nítido Para as Pessoas Que Até As Pessoas Quando Viram Jenice Quando Souberam Que Ela Tinha Sido Adotada Começou A rolar Um Boato Que Ela Já Era Da Família Só Que Ela Era Tipo Uma Sobrinha Sabe De Alguns Dos Dois Ela Era Uma Sobrinha Ela Era Uma Prima Então Dos Meninos E Aí A Família Acabou Adotando Ela Então Para Vocês Verem Como Ficava Nítido Que Eles Tinha Uma Proximidade Sabe Que Eles Não Tratavam Ela Como Se Fosse Uma Estranha Que Apareceu Agora Só Que Aí Aconteceu Uma Coisa Que Foi O Primeiro Baque Assim A Primeira Dificuldade Entre Família Falei Para Vocês Que Eles Tinham Uma Propriedade Onde Eles Tinham Plantação E Também Alguns Animais Então Cruz Acabou Vendendo Alguns Porcos E Por Causa Disso Ele Recebeu Um Dinheiro E Essa Quantia Em Dinheiro Era Equivalente A Mais Ou Mil Reais E Assim Era Um Dinheiro Sabe Super Picadinho Então Veio Junto Um Monte De Moedas Sabe Um Monte De Notas Pequenas Que É A Forma Que Poderiam Pagar E Ele Acabou Mantendo Esses Mil Reais Só Que Não É Reais Né Gente Entendam Que 2021 Os Pais Do Senhor Cruz Acabaram Sendo Diagnosticados Com Covid Covid 19 Lá Nas Filipinas A partir Do momento Que Você Está Com Covid Você Vai Para Uma Instituição Você Vai Para Um Local Fechado E Você Fica Lá Durante 14 Dias Durante A Quarentena Mesmo E Depois Você É Liberado Então Eles Iam Precisar Desse Dinheiro Quando O Senhor Cruz Foi No Quarto Dele Porque O Dinheiro Ficou Ali No Quarto Do Casal Estava Vazio O Pote Como Assim Estava Vazio O Pote Era Covid Então As Crianças Não Saíam De Casa Elas Ficavam Um Dia Todo Ali Então Não Era Possível Que Alguém Estranho Entrou E Roubou E Ninguém Percebeu Ninguém Desconfiou De Ninguém Só Imaginaram Que Tipo Cadê Esse Dinheiro Começaram Procurar Na Casa Inteira Tal Não Apareceu Janice Sugeriu Que De Repente Alguém Poderia Ter Entrado Na Janela Pego Indo Imbora E Ninguém Percebeu No Dia Seguinte Gwen Acabou Pegando A mochila Da Janice Acabou Achando Aquela Mochila Muito Pesada O Que Era Estranho Porque Não Tinha Livros Ali Para Carregar Porque Ela Não Estava Tendo Aula Presencial Era Um Bolso Falso Uma Costura E Todo Dinheiro Estava Ali Claro Que Os Pais Foram Falar Com Ela E Ela Ficou Super Envergonhada Ela Chorou Ela Disse Que O Como Se Fosse Uma Válvula Ali De Sobrevivência Sabe Então Como Elas Passaram Fome Como Elas Passaram Necessidade Muitos Deles Ou Roubam Comida Ou Roubam Dinheiro Porque Não Se Sabe Aquela Coisa Vai Que Eu Preciso Então O pai E A Mãe Eles Ficaram Super Chateados Só Que Eles Entenderam E Passaram Por Cima Daquilo Então Esse Problem Familiar Parece Que Deixou A Família Mais Forte Foi Criado Um Vínculo Ali De Confiança Que Aparentemente É O Que Janice Precisava Então O Tempo Foi Passando Até Que Chegamos No Dia De De Dezembro De 2021 Que Foi Uma Sexta Feira Foi Uma Sexta Estranha Para Toda Família Os Pais Saíam Cedo Para Trabalhar Eles Iam Para Escola Eles Davam Beijos Em Disse Um Tchau Pai E Tchau Mãe O Que Para Eles Assim Foi Muito Legal Porque Foi A Primeira Vez Que Ela Os Chamou Realmente De Pai E De Mãe Então Eles Foram Trabalhar Ali Super Felizes Os Filhos Também Estavam Super Felizes Só Que Naquela Tarde Infelizmente A Felicidade Da Família Inteira Foi Embora Era Por Volta De Duas E Meia Da Tarde Quando Três Homens Encapuzados Entraram Na Casa Eles Estavam Portando Facas E Boy Boy Que Estava Na Sala Foi O Primeiro A Ser Pego As Meninas Estavam Mais Afastadas Começaram A Correr Janice Conseguiu Entrar No Quarto Se Trancar Lá E Se Esconder E Ela Pode Escutar Os Gritos Dos Dois Irmãos Dela Sendo Massacrados As Duas Horas E Quarenta E Oito Minutos Da Tarde Ela Mandou Mensagens Para O Grupo Da Família E Ela Disse Realmente Isso Que A Casa Tinha Sendo Invadida Por Favor Que Eles Chegassem Logo As Três Horas Da Tarde Ou Seja Doze Minutos Depois Janice Ligou Para A Mãe A Mãe Não Atendeu Ela Não Pode Atender Então Aquela Ligação Foi Perdida Janice Então Conseguiu Entrar No Facebook E Escreveu Lá Uma Mensagem Falando Que A Casa Tinha Sido Invadida Por Três Homens Por Favor Eu Preciso De Ajuda Por Favor Me Ajudem Eu Estou Com Medo Então Todos Os Amigos Dela Claro Puderam Ver Essa Mensagem Um Conhecido Da Família Acabou Vendo Aquela Mensagem E Ele Ligou Para O Senhor Cruz O Senhor Cruz Atendeu E Esse Homem Disse O Seguinte Amigo Fica Calmo Fica Calmo Não Surta Só Que Sua Casa Está Sendo Invadida Então O Que O Senhor Cruz Fez Ele Abandonou Ali A sala De Aula Ele Foi Correndo Dirigindo Até A casa Dele Que Daria Ali De Carro Mais Ou Menos Quinze Minutos Era Perto Até Ele Disse Que Quando Ele Chegou Assim Fora Da Casa Ele Começou A Gritar A Chamar O Nome Dos Três Filhos Ninguém Atendeu E Gente Ele Saiu Com Tanta Pressa Que Ele Não Estava Com A Chave Ele Esqueceu A Chave Na Escola Então Ele Não Pôde Entrar Pela Porta Da Frente Então Conforme Ele Está Ali Sabe Batendo Nas Janelas Tentando Abrir A Porta E Não Conseguindo Chamando Os Filhos E Ninguém Atendendo Ele Resolve Dar A Volta Ali Na Casa E Ele Acaba Encontrando No Quintal Gente Um Cobertor Ensanguentado Todo Encharcado E Também Uma Faca Essa Faca Gente Está Só A Lâmina O Cabo Perdeu Se Sabe Quando Você Bate Freneticamente E O Cabo Acaba Quebrando Foi Isso Que Deu A Entender Então Claro Ele Ficou Com Muito Mais Medo Quando Viu Esses Dois Objetos E Ele Conseguiu Ver Que A Porta Dos Fundos Estava Aberta E Foi Para Lá Então Que Ele Entrou Só Que Ali Bateu Sabe Bateu Um Primeiro Momento Nele E Diferente Do Lado De Fora Que Ele Estava Gritando Ele Pensou Meu E Se Realmente Quem Invadiu Minha Casa Ainda Está Na Minha Casa Então Se Eu Gritar O Nome Dos Meus Filhos Vai Ser Pior Eles Vão Ver Que Estou Aqui Então Ele Resolveu Entrar Em Silêncio E Ele Entrou Na Casa Dele Ele Entrou Pela Cozinha Ele Viu Que A Cozinha Estava Toda Bagunçada Que De Golpes De Faca E Gente Foi Terrível O Filho Dele Também Estava Todo Machucado Só Que O Filho Dele Estava Amordaçado Estava Amarrado Foi Óbvio Para Ele Que Os Filhos Não Estavam Mais Com Vida Só Que Faltava A Outra Filha Então Esses Filhos Eram Gwen Boy Boy Cadê A Janice Então Bateu Aquele Medo De Onde Está A Janice Uma Filha Ainda Desaparecida Então Cadê A Janice Foi Daí Então Que Ele Observou A casa Estava Num Silêncio Absurdo E Ele Resolveu Então Chamá-la E Ela Resolveu Responder E Ele Viu Então Que Ela Estava Em Um Quarto Foi Até Lá Viu Que Eu Sei Lá Eu Estava Perdida E Para Me Situar Como Se Estivesse Tudo Bem Eu Resolvi Tomar Um Banho Então Meu Cabelo Está Molhado Porque Eu Tomei Um Banho O Que Claro Para Ele Não Foi Estranho Ali A Primeiro Momento Porque Ele Estava Feliz Realmente Que Uma Das Filhas Tinha Sobrevivido Ela Era Uma Sobrevivente Como Que Você Vai Tomar Banho Quando Você Escutou Que Seus Irmãos Perderam A Vida E A Casa Está Silenciosa E Aí Você Vai Tomar Um Banho Gente Quando Eu Tomo Banho Aqui Sabe Que Meu Marido Não Tá Eu Fico Imaginando Que Poxa Eu Escutei Um Barulho E Se Coloca Numa Situação Vulnerável Dessa Porém Cada Um Sente Uma Dor Diferente E Cada Um Reage De Uma Forma Diferente Foi O Senhor Cruz Que Teve Que Então Chamar A Polícia E A Polícia Chegou Ali Basicamente No Mesmo Tempo Então Que A Esposa Que A Mãe Da Família E Todo Mundo Pôde Ver Ali Na Cena De Fora Eles Foram Para Que Aquilo Pôde Acontecer Então Claro Que Janice Foi Levada Para Dar Depoimento Vazou Aí Na Internet Mesmo Que Uma Prima Da Família Sobreviveu Muita Gente Não Sabia Que Ela Tinha Sido Adotada Só Que Sabiam Que Ela Tinha Sido Acolhida Pela Família E Era Tratada Como Alguém Da Família Então Acabaram Falando Que Ela Era Prima E Ela Pôde Dizer Que Foram Três Homens Que Acabaram Entrando Fazendo Aquilo A casa Estava Uma Bagunça A gente Perceberam Ali Que Além Da Faca Que Era Da Própria Cozinha Ali Da Família Também Foram Utilizados Um Taco De Baseball E Também Um Martelo Então Realmente Tudo Isso Foi Registrado Como Armas Eram Várias Facas Ali Que Estavam Espalhadas Inclusive Aquela Que Corpos Dos Dois Estavam Totalmente Machucados Eles Demoraram Dois Dias Para Embalsamarem Os Corpos Para Fazerem Reparos Da Forma Que Eles Pudessem Ser Enterrados E Pudessem Se Apresentar De Uma Forma Digna Ali No Caixão O Principal Foco Foi O Rosto Da Guen Que Estava Todo Machucado Uma Orelha Dela Foi Decepada Além De Machucados No Braço Que Mostravam Que Foram Marcas Ali De Defesa Então Ela Lutou Para Se Manter Viva Só Que Ela Não Conseguiu O Cabelo Dela Estava Emaranhado De Vermelho Com Sangue Seco Gente Parecia Realmente Que Foi Um Ato Assim Muito Próximo Por Alguém Que A Odiava Então Quem Poderia Odiar Aqueles Meninos Gente Eles Eram Crianças Adolescentes Que Não Tinham Contato Com Ninguém Por Causa Da Pandemia Então Como Aquilo Poderia Ter Acontecido Viram Assim Que Parecia Uma Cena Realmente De Roubo Algumas Coisas Estavam Faltando Só Que Gente Deixaram Muita Coisa Ali Valiosa Os Notebooks Das Crianças Estavam Ali Também Televisão Sabe Assim Era Muito Estranho Gente Normalmente As Pessoas Quando Entram Para Roubar Elas Roubam A Não Ser Que Elas Escutem Alguma Coisa Que Façam Que Elas Fujam E Acabem Deixando Ali O Que Elas Quiseram Roubar Será Que De Repente Eles escutaram Genesis Se Mexendo Imaginaram Que Tinha Mais Gente Na Casa E Foram Embora Não Sei Gente Tudo Estava Muito Estranho Então Algumas Teorias Começaram Aparecer A Surgir Na Internet Então Os Policiais Não Falavam Muita Coisa Eles Também Não Poderiam Falar Muito Eles Estavam Investigando Então A Primeira Teoria Realmente Era Que Os Invasores Estavam Procurando Uma Casa Com Uma Família Com Uma Melhor Renda E Acabava Sendo A Família Amaguades Então Eles Entraram E Não Sabiam Que Teria Gente Ali O Que Mais Uma Vez É Complicado Porque Era Pandemia As Crianças Estudavam Em Casa E Acabaram Invadindo Acabaram Encontrando Lá Os Adolescentes E Fazendo Aquilo Com Eles Porém Aquilo Se Eles Entraram Com Intuito De Roubar Eles Poderiam Ter Levado Tudo Os Notebooks TVs Telefones Segundo A Tempo Atrás Lovelly A Mãe Brigou Com Os Irmãos Por Causa De Herança Por Causa De Terras Então Pode Ser Que Algum Irmão Tenha Surtado E Feito Isso Só Que Claro Né Gente Muitas Pessoas Foram Interrogadas E Essas Questões Aí Foram Por Água Abaixo A População Então Começou A Brigar Por Justiça Tanto Que No Twitter A Hashtag Que Eles Utilizaram Sobre Esse Caso Foi Uma Hashtag Que Ficou Assim Por Semanas Como As Mais Populares Ali Na Filipinas Então Isso Acabou Atingindo O Mundo Também Porque Eles Queriam Justiça Eles Tinham Medo Que Nada Acontecesse A Própria Polícia Montou Um Grupo De Investigação Só Para Ficar Focada Nesse Caso E Oferecer Uma Recompensa Equivalente A R$25 Feito Aquilo Bom A Nova Equipe Então De Investigação Começou A Investigar Do Zero Então Eles Foram Lá Dentro Da Casa Viram Todos Os Cômodos Todos Os Móveis Todas As Pistas E Aí Então Eles Resolveram Além De Procurar Tudo Dentro De Casa Resolveram Procurar Coisas Ali Em Volta Tem Um Lago Ali Perto E Por Sorte Gente Eles Acabaram Encontrando Preso Em Uma Árvore Ali No Lago Uma Sacola De Plástico Dentro Dessa Sacola De Plástico Tinha Uma Calça Masculina Manchada De Sangue E Uma Cueca Manchada De Sangue Então É Como Se A Pessoa Tivesse Cometido Aqueles Crimes Tivesse Trocado De Roupa Andado Por Ali Jogado No Lago Imaginando Que Iria Sumir Só Que Por Sorte Acabou Ficando Presa Na Árvore E Outra Coisa Dentro De Casa Assim Que Eles Também Perceberam Que Era Bem Estranho Tudo Isso Aconteceu Na Sala Na Cozinha Só Que Na Lavanderia Tinha Alguns Pingos De Sangue Só Que Na Parecia Que Era Isso Que Tinha Acontecido E Outra Coisa Então Lembre Que Jênese Disse Que Correu Entrou No Quarto Fechou A Porta Se Trancou E Foi Para Baixo Da Cama Ela Disse Que Se Trancou Só Que O Quarto Que Ela Estava Tinha Sido Todo Bagunçado Ou Seja Os Agressores Entraram No Quarto Fizeram Uma Bagunça Procurando Alguma Coisa De Interesse E Não Procuraram Embaixo Da Cama Para Ver Se Ninguém Estava Escondido Então Assim Se Quando Entraram Ela Estava Junto Com Gwen Poderiam Ter Visto Gwen Mas Não Ter Visto Janice Estava Estranho Né Ai A Porta Não Estava Arrombada Então Eles Entraram Só Que Ela Trancou A Porta Estranho Estranho Gente O Médico Legista Determinou Que a Causa Da Morte Né Foi Todo Conjunto Ali De Golpes Que Eles Receberam E Ele Determinou O Horário O Horário Das Mortes Dos Irmãos Aconteceu Por Volta De Duas Horas Da Tarde Duas Horas Da Tarde Gente Lembre Que Quando Ela Mandou Mensagem No Grupo Da Família Era Duas Horas E Quarenta Oito Minutos E Quando Ela Postou Aquela Mensagem No Facebook Foi As Três Horas Da Tarde Uma Hora Depois Que Eles Já Estavam Sem Vida Outra Coisa Muito Estranha Também Né Aquela Postagem Que Ela Colocou No Facebook Que Foi Uma Mensagem Tá Gente Que Foi Apagada Ela Mesmo Apagou E Ela Mesma Olha Só Que Ela Ela Mudou O Sobrenome Dela Tipo Minutos Depois Que Ela Mandou Aquela Mensagem Então Eu Não Sei Qual Foi O Intuito Só Que Se A Polícia Tivesse Ido Por Aquela Mensagem Deveria Ter Lá O Sobrenome Maguade Que Ela Retirou Então Como Iriam Encontrar A Família Né As Vezes Eu Calma Eu Já Escrevo Um Monte De Coisa Errada Né Para Mandar Mensagem Porque Né Enfim Imagina Que Você É Uma Jovem De Imagina O que Está Acontecendo Lá Você Está Embaixo Da Cama Com Celular E Você Resolve Colocar Uma Postagem No Facebook Com As Palavras Escritas Corretamente Com Nenhum Erro De Escrita De Pontuação E Ainda Colocando Emojis Carinhas Que Né Tipo Estou Com Medo Sim Ela Poderia Não Ter Ligado Para Polícia Porque Eles Poderiam Escutar Que Ela Estava Falando Coisa Que Aconteceu O Namorado Dela Ela Tinha Um Namorado Tá Só Que Ele Não Foi Citado Aqui Bom Namorado Dela Disse Que Ele Também Viu Aquela Mensagem Que Ela Deixou No Facebook Então Ele Telefonou Para Ela E Ela Atendeu Ele Perguntou Se Estava Tudo Bem Ela Disse Que Estava Não Escutou Barulho De Fundo Não Tinha Nada Estranho A Gosto Enfim Ele Acreditou E Não Foi Adiante Tanto Que Ele Não Chamou A Polícia Porque Ele Conseguiu Conversar Com Ela Estava Tudo Bem Então Lembrem Que O que O que Ocasionou A morte Deles Foi O Martelo E O taco De Baseball Quando O senhor Cruz Ele Foi Dar O Depoimento Ele Disse Que O Martelo Era Dele O Martelo Tinha Ficado Lá Na Lavanderia Outra Era Genese E O taco De Baseball Gente O taco De Baseball Era Do Boy Boy E Ficava Na Parte De Cima Da Beliche Que Tinha Lá No Quarto Dele Lembre Que Genese Agora Usava O Quarto Então A Parte De Cima Ainda Ficavam Algumas Coisas Do Irmão E Ficava Esse Taco De Baseball Bom A Polícia Já Conseguiu Verificar Tudo Que Que Verificar Então Eles Liberaram A Casa Para Os Pais A Mãe Então Ela Enfim Ela Ficou Todo Esse Tempo Sofrendo Sabe Gente É Terrível O que Aconteceu Com Toda Família E Ela Não Sabia Eles Não Sabiam Se Ainda Iriam Morar Lá O Que Eles Queriam Só Que Então Ela Resolveu Entrar Na Casa E Fazer Uma Limpeza Geral Como Eu Já Falei Para Vocês Cada Pessoa Sofre De Um jeito E Algumas Pessoas Acabam Focando Em Trabalhos Que Vocês Não Precisam Se Concentrar O Trabalho De Limpeza De Casa É Bom Para Isso Porque Você Vai Limpando Limpando E Vai Estravazando Toda Sua Fura E Você Não Precisa Pensar Em Nada Entendeu Você Está Só Limpando E Foi Isso Que Ela Começou A Limpar E Aí Gente Ela Acabou Encontrando Uma Identidade Só Que Era Uma Identidade De Um Jovem De Um Rapaz Que Ela Nunca Tinha Visto Ela Foi Então Até A Polícia Entregou Então Aquele Documento Tinha O Nome Do Rapaz A Polícia Acabou Identificando Ele Como Um Jovem De 17 Anos De E Deram Um Nome Fictício Por Ser Menor De Não Não Pode Ir Para Mídia Deram Nome Fictício De Marlene Todos Os Vizinhos Foram Interrogados E Os Vizinhos Lembram Daquele Rapaz Da Identidade Que Estava Na Região Sim Aquela Tarde Inclusive Ele Foi De Mototáxi Até A Rua Então O Homem Que Dirigia O Mototáxi Lembrou Dele E Alguns Vizinhos E Alguns Proprietários De Estabelecimento Lembram Que Ele Perguntou Qual Era A Casa Da Família Maguad Apesar Da Família Não Conhecer Ele Ele Sabia Quem Era Família Esse Jovem Ele Trabalhava Na Igreja Que Eles Frequentavam Ele Era O Rapaz Ali Que Organizava Toda A Igreja Antes Da Missa Começar E Algumas Pessoas Apesar De Acharem Que Ele Era Namorado De Janice Não Tá Gente Realmente O Teve Relação Com Esse Caso Janice É O Nome Verdadeiro Dela Apesar Dela Ter 17 Anos De Idade As Pessoas Logo Descobriram Quem Ela Era E Como Ela Era Uma Vítima Então Ela Acabou Tendo O Nome Exposto Só Que A partir Do Momento Que Ela De Ser Uma Vítima Que A Polícia Começou A Enxergá Como Uma Suspeita Porque Enfim Eu Sei O Nome Dela Né Gente Acabei Então Optando Por Contar O Nome Dela Verdadeiro Que Tá Aí Pra Internet Todo Mundo Que Quiser Saber O Marley Gente Foi Encontrado Com O Celular Da Gwen Dentro Da Mochila Dele Então Óbvio Que Ele Foi Preso E Resolveram Interrogar De Forma Mais Forte Janice E Ela Acabou Confessando Que Ela Também Fez Parte De Tudo Aquilo Então Não Eram Três Pessoas Como Ela Falou Eram Duas Pessoas Ela E Esse Marley Apesar De Isso Ter Acontecido Disso Ter Sido Revelado Nunca Contaram Exatamente Qual Foi A Relação O Papel Dela Ali Né Em Todo Aquele Evento Foi Ela Que Agrediu Gwen Daquela Forma A Gente Acredita Que Sim Porque Foi Muita Raiva Envolvida O Que Ela Disse É Que Ela Fez Isso Porque Ela Tinha Um Grande Ciúmes Dos Meninos Ela Tinha Grande Ciúmes Dos Filhos Biológicos Ela Queria Todo Aquele Amor E Todo Aquele Carinho Sabe Que Ela Recebia Também Só Que Ela Não Queria Dividido Em Fatias Ela Queria Só Para Ela Então Ela Resolveu Fazer Essa Maluquice Contando Da Vida Dela E Tinha Mãe A Infância Dela Inteira Ela Basicamente Passou Fome Era Uma Família Que Não Tinha Como Levar Comida Não Tinha Dinheiro Para Dentro De Casa Então Eles Viviam Apenas Comendo Batata Doce E Eles Comiam Batata Doce A Cada Dois Dias Ou Três Dias Nem Tinha Para Comer Todo Dia Quando Não Tinha Mais Batata Doce Eles Comiam Só As Só Que Como Eles Moravam Em Uma Região Pobre Eles Não Tinham Também Muito De Lixo Ali Para Catar Também E O Pai Da Família Acabou Se Tornando Uma Alcoólatra Então Assim A Pessoa Já Não Tem Dinheiro Para Levar Comida Dentro De Casa E Acaba Fazendo Dívida Em Bares Não Ficou Claro Até Hoje Se Aos Oito Anos De Ela Ela Fugiu Ou Ela Foi Realmente Abandonada Só Que Ela Não Teve Mais Contato Com Os Pais E Ela Foi Levada Então Para Adoção Ela Que Tinha Grande Oportunidade Na Vida Ela Encontrou Uma Família Que Adotou Ela Com 17 Anos De Ela Era Amada Pelos Pais E Pelos Irmãos Sabe E Ela Acabou Querendo Por Inveja Por Egoísmo Por Querer Ter Tido Só Aquilo Para Ela Acabou Jogando Isso Para Cima Ela Não Teve Contato Com Pai Por Recentemente Ela Tinha Voltado A Ter Contato Com A Mãe Através Do Facebook Só Que Elas Não Tinham Se Encontrado Pessoalmente O Enterro Dos Irmãos Aconteceram A Mãe Disse Que Tinha Encomendado Roupas Bonitas Porque Queriam Que Os Filhos Fossem Enterrados De Forma Assim Bem Bonitos Mesmo Então Terno Branco Para O Boy Boy Um Vestido Luxuoso Para Filha E A Mãe Da Janice Sentiu Muito Pela Filha Dela Ter Tirado A Vida De Dois Filhos De Uma Outra Pessoa E Ela Acabou Encontrando No Cemitério A Mãe Das Crianças Pedindo Desculpas Então A Mãe Virou Para Ela E Disse Eu Não Tenho Por Que Desculpar Você Não Foi Você Que Fez Isso Né Ela Era Muito Bondosa Só Que Ela Disse Que Se Ela Pudesse Então Entrar Em Contato Com Janice Porque Ela Queria Saber Realmente Os Detalhes De Tudo Que Aconteceu Infelizmente A polícia Não Deixou Que A Mãe Biológica De Janice Conversasse Com Ela A Mãe Das Crianças Chegou A Ir Dar Algumas Entrevistas Falando Que Perdoava Assim Janice Só Que Depois Nos Tribunais Ela Acabou Vendo Janice Olhando Para Ela Com Ódio Sabe E Lembrou De Tudo Que Ela Fez Com Os Filhos Ela Tirou A Oportunidade Dela De Crianças Maravilhosas Se Tornarem Ótimos Adultos E Acabou Com A Família Dela Ela Disse Então Que Não Perdoava Janice Mensagens Trocadas Ao Telefone Entre Marlon E Entre Janice Foram Descobertas E Parece Que Ela Já Estava Alguns Meses Querendo Tirar A Vida De Sete Pessoas E Ela Não Chegou A Falar Exatamente Em Primeiro Momento Para Marlon Quem Eram Essas Sete Pessoas Essas Mensagens Diziam Que Não Foi Por Ciúmes Então Que Ela Fez Isso Só Que Então Apesar De Parecer Que Eles Demoraram A Ser Presos Eles Foram Presos Dia 16 De Dezembro Seis Dias Depois Do Que Aconteceu Lá Com Os Irmãos Eles Não Foram Presos Numa Cadeia Eles Foram Para Um Centro De Reabilitação Onde Lá Eles Estão Com Outros Adolescentes Que Cometeram Crimes Bem Menores Então Eles Recebem Atividades Ali Para Passar O Dava Medo Muitas Adolescentes Pediram Para Trocar De Quarto Que Não Queriam Ficar Com Genesis Porque Ela Ficava O Tempo Todo Sentada Olhando Para Você Assim Sabe Friamente Olho No Olho E Parecia Realmente Que Ela Era Um Monstro Raivoso Então Marlene E Genesis Seriam Julgados Separadamente E Haveria Então Para Cada Um Deles Dois Julgamentos Eles Responderiam Um Julgamento Penal Lá Nas Filipinas Era De Nove Anos De Idade Ou Se Você Tinha Nove Anos Você Cometia Um Crime Desse Você Receberia Uma Pena De Um Adulto Só Que Mudaram Para Quinze Anos De Idade E Foram Dar Várias Entrevistas Porque Era Importante Realmente Que Isso Tivesse Na Mídia Para Que As Pessoas Não Esquecessem Então Em 2022 Aconteceu O Julgamento Em Relação A Guen E Olha Só Gente Cada Um Deles Receberam Dez Anos De Prisão Pelo Que Fizeram Com Ela É Pouco Sim É Pou Então Claro Que Aí A Mídia A População Forçou Muito Mais Por Justiça Ainda Bem Que Teria O Segundo Julgamento Que Era O Julgamento Pela Morte Do Boy Boy E Os Dois Então Receberam Pela Morte Dele 22 Anos De Prisão Não Foi Esclarecido Por que Essa Diferença O Que Foi Exposto Tá O Que Aconteceu Lá No Julgamento Não Foi Exposto Para Mídia Então Não Tem Informação Sobre Isso Só Realmente Em Relação A Pena Então Juntando A Pena De 22 Anos De Prisão Com 10 Anos Eles Ficaram Presos Por 32 Anos E O Que Foi Falado É Que Eles Não Terão Direito A Liberdade Condicional Eles Cumprirão 32 Anos Na Prisão O Pai E A Mãe Tiveram Que Passar Por Terapia É Complicado E A Gente Sabe Que Muitos Quando Eles Perdem Um Filho O Casamento Costuma Acabar Também Então Eles Fizeram Terapia Eles Estão Juntos Eles Estão Fortes Eles Montaram Eles Abriram Um Restaurante Em Nome Dos Irmãos Dos Filhos Deles Que É Um Restaurante Onde Você Pode Sentir Relembrar Os Irmãos E Todo O Amor Que Eles Deram Apesar De Viverem Somente 18 E 16 Anos Eles Eram Na vida De Outras Pessoas Só Que Isso Infelizmente Não Aconteceu Então Esse É o Caso De Hoje Gente É Um Caso Assim Que Apesar De Serem Dois Menores De Idade Eles Vão Ficar 32 Anos Presos Em Caso Diferente De Um Local Diferente Com Leis Diferentes E Acho Importante A gente Perceber Como Que Isso Acontece E É Um Caso Que Chocou Demais A Filipinas E Chocou E choca A gente Assim Quando a gente Escuta É uma Garota De Enes Ela Tinha A chance De Dar Certo Gente Ela Passou A vida Inteira Dela Querendo O carinho De Um Pai De Uma Mãe Uma Atenção Como Pode Ela Conseguiu Realizar Todos Esses Desejos E Ela Conseguiu Destruir A Família Inteira Que Deu Apoio Para Ela Como Pode Vamos Agora Aniversariantes Entre os Dias 11 Até Os Dias 20 De Setembro Tá Bom Então Vamos Lá Dia 11 De Setembro Parabéns Foi Para Milton Magalhães Júnior O Navegante Criminal Gessione Martins Araújo De Oliveira Débora Santos Dias Improvável De Jesus Irlanda Duarte Amanda Que Parabéns Dia 12 De Setembro Aniversário Foi Da Cláudia Franco Rosângela Maria Soares Graça Quintão Liliane Souza Polly Zepp E Também 57 Anos De Uma Pessoa Super Especial Elieudes Correia Sua Irmã Elieide Pediu Para Dar Parabéns E dizer Que Você É Uma Pessoa Muito Especial Parabéns Dia 13 Aniversário Foi Do Warley Que É Marido Da Graciele Lúcia Paixão E Andréa Gutierrez Parabéns Dia 14 Aniversário Foi Da Ana Soares E Carla Cristina Lobato De Sá Dia 15 De Setembro Tivemos Aniversariantes Também Guilherme Moses Obos Cayane Dois Santos Ricardina Aparecida Kelly Silva Muito Obrigada Kelly Diz Que Acompanha A gente Aqui No Canal Desde Quando Éramos 36 Mil Inscritos Enid Camargo Lana Evangelista E Marta Bezerra Parabéns E olha só que legal né Quando a gente tem Pessoas da mesma família Que fazem Aniversários assim Bem próximos Ou no mesmo dia Dia 15 Foi aniversário De Giovana Lima Lopes E no dia 16 O aniversário Foi da mãe dela Maria De Oliveira Lima Parabéns Falando aqui também né De aniversário Antes do dia 16 Temos Bastante Gente Uma pessoa Diz Que fez aniversário Hoje Só que Formulário Ficou em branco Não preencheu a parte Do nome Então é importante Que vocês preencham Tá Não tem como eu saber Eu já deixo o formulário Assim livre Pra vocês não serem Vinculados A nenhum e-mail Nem nada Pra não complicar né Eu deixei o mais fácil Possível Parabéns também Pro Diogo Santana Miziaeski Que é filho De Lisiane Também Aniversário De Madayer Ligia Silva Muito parabéns Também pra você Ana Paula Machiavelli Que fez 53 anos E olha só Que coincidência né Quando eu falo Que fazem no mesmo dia O filho dela Gente O Roger Fez 26 anos Então realmente Esse foi um grande Presente de aniversário Que você ganhou Da vida Eu adoro Quando isso acontece Parabéns Querida Parabéns também Pra Luciana Cristina Alves Eliene Oliveira Milian Bárbara Costa Léo A Cláudia Pediu pra eu dar Parabéns Para Marli De Moraes Parabéns também Pra Poliane Costa Dia 17 de setembro O aniversário Foi da Rosângela Lima Uma mãezinha Muito orgulhosa Pediu pra eu dar Parabéns Porque foi o aniversário De 23 anos Da filha Milena Carla Também o aniversário Foi da Graciele Alves Suelen Bernardes E a Sueli Pediu pra eu dar Parabéns Porque ela é uma mãe Muito orgulhosa E a filha dela Está fazendo 23 anos Milena Carla Dos Santos Parabéns Dia 18 de setembro Parabéns Foi para Adelson Júnior 44 anos Muito obrigada Adelson Você está sempre aqui Comentando Então obrigada mesmo Pelo apoio Que você dá ao canal Alessandra Testa Talita Oliveira Munchiné Elene Souza Aniversário também Da Maria Clara Que é neta Da Cláudia Rodrigues Francisco Franco Que é marido Da Débora Figueiredo Arnaldo Barone E Marina Eloísa Dia 19 de setembro Temos alguns Aniversariantes Também Vitória Santos Que é filha Da Adriana Barros Melissa Veiga Noel Uma Luzia Dos Santos Que é de Panelas Pernambuco Parabéns Também foi Aniversário Da Maria Que o arroba Dela é Diamante Azul Fernanda Branco Wilza Xavier Ilian Paz Valdirene Araújo E também Aniversário Do Valdir Que é irmão Dela Jeane Maria Dos Santos E nessa data Foi 25 anos De casamento Da Lia E do Toninho Parabéns Vamos finalizar Agora com 20 de setembro Alguém Pediu Para eu dar Parabéns Para o sobrinho Então Sobrinho Nicolas Cardoso Parabéns Flávia Ferla Também Aniversário Da Laura Que é filha Da Vilma Parabéns 64 anos Da Vera Redini Aniversário Também Da Rosalina Bianco Que é Ex-sogra Da Lua E Martes Que disse Que é uma Mulher Maravilhosa Então Mesmo Sendo Ex-sogra Tipo Tá no Coração Também Parabéns Vai para Soraya Nelly Mendes Da Silva Georgiane Cristina Suellen Ok E Michele Cristina Dos Santos Parabéns E aí Gente Aproveito Para falar Que Priscila Pontes Tem um monte De gente Da família Que faz Aniversário Em setembro A irmã dela Beatriz Fez aniversário Dia 14 Do 9 A própria Priscila Fez aniversário Dia 21 E a filha dela Aniversário Dia 30 A filha dela Chama Isabela Pontes Então Parabéns A todos vocês Que fizeram Aniversário Nessas datas Que vocês Começaram um novo ciclo Que seja Um maravilhoso ano Para vocês Cheio de realizações Os cãezinhos Se empolgaram agora Para dar parabéns Aí para vocês Então eles estão Andando por aqui Parabéns deles Também E a gente se vê Gente No próximo caso E eu espero demais Que vocês tenham Tido uma ótima data E que vocês tenham Muita saúde E sonhos realizados Nesses próximos 365 dias Parabéns